Meu nome é Feliciano, sejam bem-vindos ao canal A Hora do Além. Para você que já é inscrito, muito obrigado mais uma vez pela presença. Para você que está chegando agora, expressa o meu muito obrigado e aproveito para pedir que faça sua inscrição no canal e ative o sino de notificações. Os vídeos aqui no canal são aos domingos, terças, quartas e sextas-feiras. Nesse vídeo nós teremos relatos do cemitério, então fiquem agora com a narração das inscritas do canal A Hora do Além. Olá gente, eu sou a Sônia, meu nome é Sônia Fonseca, tenho 66 anos e vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha 13 para 14 anos. Eu era muito medonha, eu era muito medonha, não queria parar em casa de jeito nenhum. Aí uma noite eu e uma colega minha, que era muito mais velha do que eu, fomos para o Atlântico, Atlântico Clube, que eu estou falando de Natal e o Grande do Norte. Quando eu cheguei lá não tinha jogo, porque a gente ia ver o jogo. Aí vinha-me para casa, já era umas 9 horas da noite, aí eu cheguei lá assim, e está muito cedo, graça, vamos para o filme da base, porque eu tinha nessa época o cartão da base naval que eu entrava no filme, no cinema. Quando chegamos no portão, o marinheiro que estava de serviço falou, não tem ninguém para descer com vocês, já está terminando o filme. Eu, como muito enxerida, peguei e fez, não tem problema, a gente desce assim mesmo. A gente desceu. Quando chegou perto da ladeira da base naval, era perto do cemitério, aí a gente está descendo. Quando a gente está descendo, aí atrás do cemitério, eu só tinha urtiga e mata, era um mato. Quando a gente foi descendo a ladeira, uma menina saiu atrás do cemitério. Ela não andava, ela era suspensa do chão. Aí eu corri, né? Quando eu vi aquilo, eu corri. Ela era vestida vermelho, mas eu não vi o rosto dela. Aí quando eu corri, a minha colega desceu a ladeira. Eu corri para a casa do comandante. Quando eu cheguei na casa do comandante, tinha muitos rapazes, todos jogando bilhar. Mas também eu acho que não era gente vivo. Porque eu gritei bastante e eles não ligaram. Quando eu cheguei perto deles, gritando, e eles nem ligaram, aí eu parei. Quando eu parei, ela voltou. Porque eu olhei para trás, ela estava voltando. Ia descendo o casal. Eu gritei para esse casal. Ela passou no meio desse casal. Aí quando ela passou no meio do casal, que eu gritei e o casal parou, eu corri e fui para perto do casal e desci com o casal. E perguntei se ele tinha visto essa menina que tinha voltado para o mesmo canto, que era atrás do cemitério. Eles não. Eles não viram. Eles não viram. A menina. Aí eu desci. Quando eu desci com eles, a ladeira, a minha amiga estava lá embaixo, com o rapaz da estrada de ferro. Aí ele dizendo que sempre acontecia isso. Olha, desde esse dia, nunca mais eu entrei na base naval, rasguei meu cartão, porque eu tive muito medo. E também não foi só essa história que aconteceu comigo, não. Eu tenho muitas e muitas histórias para contar para vocês. O que aconteceu comigo, com a minha mãe. Conta a Andréia, que ela é muito devota às almas e ela gosta de acender velas para as almas. Então, o que ela faz? Ela vai para o cruzeiro no cemitério, né? Cruzeiro, para quem não sabe, é uma cruz grande que eles colocam no meio, praticamente assim, numa área mais visível do cemitério, né? Coloca aquela cruz enorme ali. E ela tinha essa mania de ir até o cruzeiro no cemitério, acender velas para as almas. E nesse dia foi o que ela fez. Ela pegou as velas e foi para o cemitério, na direção do cruzeiro, para acender as velas dela em tensão às almas. E quando ela estava caminhando dentro do cemitério, ela avistou uma garotinha loira, com os cabelos tudo cacheados, e um vestidinho azul com avental, mas diz ela que era um vestido mais antigo. E aquele laço de fita grande no cabelo, né? Muito bonitinha a menina, muito bonita mesmo. E ela até estranhou, porque daquela criança ali, olhando para ela, e sozinha, né? Dentro do cemitério, naquela hora, apesar que estava de dia ainda. Bom, mas não tinha ninguém ali perto da menina. Ela foi aproximando da menina, no que ela chegou mais perto, a menina saiu, assim, num lance, correndo, e desapareceu num túmulo lá perto. Diz a Andréia, gente, que ela gelou da cabeça aos pés. A menina simplesmente sumiu quando aproximou do túmulo ali, né? Para onde ela correu. Mas a Andréia diz que, apesar do susto e do medo, né? Que ela teve ali na hora, ela continuou e foi no cruzeiro, que ela já estava próximo do cruzeiro, e acendeu as velas dela ali e foi embora. Bom, mas aquilo também não saiu da cabeça dela, né? Porque aquela criança foi aparecer para ela ali no dia que ela foi lá acender as velas para as almas, né? E uma outra experiência dela no cemitério foi no dia de Finados. Ela foi ao cemitério junto com um amigo dela para visitar o túmulo dos pais dela, que já eram falecidos, já são falecidos, né? E andando ali entre os túmulos ali, ela e o rapaz, tinha mais gente, né, no cemitério, porque no dia de Finados enche, né? As pessoas visitando os parentes ali, né? As pessoas amigas e tudo. E diz ela que, de repente, assim, do lado dela, que ela olhou, viu uma moça, né, uma mulher, toda esbelta, com um chapéu, uma sombrinha, uma roupa de época, né? Toda vermelha, assim, olhando para ela. Mas no que ela olhou para a Andréia, ao mesmo tempo que ela olhou para a Andréia, de repente ela entra num túmulo ali e desaparece também. Aí a Andréia, nesse dia, ficou cismada, né? E comentou com o amigo dela se ele não tinha visto, ele falou que não. Aí ela foi com ele até o túmulo, aonde que essa mulher tinha desaparecido. E diz ela que, quando chegou ali no túmulo, ela viu que era um túmulo bem antigo, muito antigo mesmo, e já estava, assim, muito deteriorado, parece que as pessoas já não visitavam, não cuidavam, né? Então, estava muito quebrado e tal, mas diz ela que, apesar das placas, da placa que tinha lá no túmulo, né? Porque geralmente nos túmulos eles põem aquelas placas com o nome da pessoa que está ali, ou das pessoas, né? Que tem sepultura perpétua, né? Então, assim, ela foi olhar a placa, tentar ler quem estava enterrada ali naquele túmulo, e diz ela que só conseguiu ler sinhazinha, mais nada, porque estava muito enferrujada. E muito estranho, né? Porque a mulher era uma mulher esbelta, e com aquela sombrinha que o povo usava antigamente, né? Bonitas, geralmente, elas eram sombrinhas bonitas, toda de vermelho assim, e olhando para ela, com aquele chapéu, parecendo uma sinhazinha, né? É a mesma coisa, uma sinhazinha da época, né? Beijos no coração de cada um de vocês, fiquem todos com Deus. Tchau! Foi assim, quando eu tinha 14 anos, ia fazer 15, estava tudo programado, meus 15 anos, né? Só que meu pai não tinha condição de comprar nada. Aí eu ganhei uma... Naquele tempo era corte, né? Como a gente comprava corte, e para fazer o vestido dos 15 anos. A minha costureira morava passando esse hospital Barros Barreto, lá para trás. Então, para entrar, para ir para a casa dela, tinha que passar por trás do cemitério, que naquela época tinha o Renato Chaves em frente ao muro do cemitério. Aí ela mandou, ela disse, olha, vem experimentar o teu vestido, já está quase pronto, mas tem que provar para ver como ficou. Aí eu saí de casa a pé, andando, eu tinha 14 anos, saí andando, aí fui, cheguei lá, ela vestia a roupa, tudo bonitinho. Quando eu terminei de provar essa roupa, eu já passava de meio dia, e não tinha muita gente na rua. Aí eu venho de novo, eu vinha, porque se eu desse a volta por trás do Barros Barreto, seria mais longe, então eu vinha andando pela frente do Renato Chaves. Aí eu passei ali, isolado, não tinha ninguém na rua. De repente eu senti um chiado de, assim, de chinelo atrás de mim. Aí eu disse, meu Deus, não tinha ninguém, agora esse, eu já quase chegando na Mundurukus, tinha muito mato. Aí eu disse, quem será que vinha atrás de mim? Aí eu comecei a ficar com medo, comecei a ficar com medo, no que eu olhei assim para trás, vinha um homem atrás de mim, todo ensanguentado, como se ele tivesse levado um bocado de facada. Ele vinha lavado de sangue, assim, se arrastando, se arrastando, e eu comecei a andar ligeiro, e o quanto mais eu andava, mais parece que meus passos não iam para frente, e eu andando ligeiro, e ele andando ligeiro, como se ele tivesse saído da pedra do Renato Chaves. E eu andando, andando, quando chego bem na esquina da Mundurukus, naquele tempo eu não passava ônibus, nem nada, que eu atravessei para descer para cá, que eu olhei para trás, o homem não estava mais. Não estava, e eu fiquei, eu nunca mais, até hoje eu lembro, eu não gosto de passar ali. Não tem mais o Renato Chaves, mas eu não gosto de passar ali. Depois de muito tempo, aí eu vim saber que realmente, esse homem aparecia neste horário, e ele só aparecia nesses horários que não tinha movimento. Ele vinha beirando assim, na beira do caminho, todo sujo de sangue. E vocês pessoal, gostaram dos relatos? Deixe a opinião de vocês nos comentários. Para quem quiser enviar seu relato, eu deixei na descrição do vídeo, o link que vai direto para o meu WhatsApp, e o e-mail do canal. Muito obrigado, Rose, Sônia, e Edneuza. Gratidão, por terem compartilhado, seus relatos nessa coletânea. Eu também gostaria de agradecer a cada um de vocês, meus amigos, que está sempre aqui comigo, compartilhando, deixando like, comentando. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês, e suas famílias. Uma boa semana a todos, forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau,